Pessoal, ontem o Grêmio venceu o Lanús por 1x0 e teve polêmica na arbitragem, o Grêmio reclama de duas penalidades, mas aí depois do jogo, os dois caras que entraram e resolveram para o Grêmio, falaram com a torcida do Grêmio, né? O Jael que deu o passe e o Cícero que fez o gol, acompanhe. É muito feliz ter essa participação, eu sei que a minha chegada aqui não foi fácil para mim, particularmente, pelo contrato de risco que eu fiz, mas eu sabia que eu estava vindo por um propósito e sabia que eu podia acrescentar alguma coisa. Então, fui feliz ali na escorada do Jael ali e acabei fazendo um gol aí para ajudar todo o grupo. Nem que fosse 6x0 a gente tinha que levar para lá, essa vantagem. E esse 1x0 você pode ter certeza que vai ser uma vitória muito maiúscula. Agora o empate dá o título para o Grêmio, André. É, ficou bom para o Grêmio, foi prejudicado ontem pela arbitragem, na minha opinião, aquele último lance foi pênalti. Eles tinham o recurso do vídeo, mas o usaram, lamentável, né? Você está com o vídeo lá. É aquela discussão que a gente teve sábado lá na CBN, né, Zé? Teve reclamação. Por que que não pede para usar? Para o Lanús lá contra o River, usaram. E não usaram para o River na hora que teve um pênalti para o River. Exatamente também. Aí não, é. O Zé Roberto, a gente discutia, né, Zé Roberto? Lá na CBN, sábado, com aquele lance do Heber Roberto Lopes. Você tem que padronizar. Você tem dois desafios por tempo, entendeu? Ou três desafios. Se você erra o primeiro, você anula o segundo. O negócio é assim como no vôlei. É uma coisa exclusiva do futebol, né? O vôlei, né? É, exatamente. Primeiramente, em cada competição é de um jeito. É, tem competição que o árbitro de campo, ele não tem acesso ao vídeo. Tem o árbitro de vídeo que conversa com ele, né, pelo ponto. Ele consulta o árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo verifica o lance e fala para ele, ó, realmente foi pênalti. Foi pênalti, você tem razão. Agora, aqui, na Libertadores, o árbitro vai fora do campo verificar em um vídeo. Só ele vê, ninguém mais vê. Ele pode estar vendo lá um clipe do Tiririca, cantando Florentina. Pode ver lá o Mazaropi, né? Você não sabe o que ele está vendo. Ele chega lá, olha na caixinha, olha lá na caixinha, vai para dentro do campo e marca o pênalti, ou não marca o pênalti. Não tem aquela central, né? E o pior de tudo é isso aqui, ó, é que é ele mesmo que decide se vai olhar ou não. Então, ele não deu pênalti. Aí alguém chega e fala assim, ó, só podia ver lá na caixinha do senhor, porque para mim foi pênalti. Ele fala, não, não quero ver não. Eu podia, mas não quero não. Hoje não. E aquele Kahneman ficou louco. Hoje não. E isso também não evita do cara querer pesar para um lado ou para o outro, né? Se ele quisesse, o cara lá na Argentina, certamente o árbitro de vídeo seria. Se eles colocassem um outro, de um outro país. Mas o cara, se ele for tendencioso, ele vai, a definição é dele. É por isso que você tem que ter a tal central e mostrando na transmissão da TV, os caras olhando lá, ó, foi pênalti, o juiz vai lá e marca, como foi no Mundial. Como foi no Mundial de clubes. Como é na Holanda. Na Alemanha também tem isso. Na hora que eles implantam, isso deveria ser implantado de uma forma total. Porque futebol, a regra é a mesma, para todo lugar. Se tem numa Série A, deveria ter na D. Como é que vai botar gastar um dinheiro lá no bichinho em Vieira? Tá bom, exatamente. Mas então, que não faça o Sousa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Como é que você bota num jogo da Libertadores, não bota numa final de campeonato brasileiro, não bota... E outra coisa, num jogo da Libertadores, no outro já não teve. Já começa errado por aí. Tomar a cabine do Screte para fazer a Lula Nuz é muito mais central de vídeo. Sobre a vantagem do Grêmio, eu acho que o Grêmio tem uma ótima vantagem. Não tem aquela história do gol com o peso dobrado, tem o saldo de gols. O Lula Nuz precisa de 2x0 para poder ser campeão, porque com 1x0 leva para pênalti. Prorrogação. Prorrogação e pênalti, né? Então, a situação do Grêmio é ótima. Muita gente falou que poderia ter sido mais. Não, 1x0 é vitória. E o Grêmio joga pelo empate.